Estamos chegando em Miracatu. Miracatu é a primeira cidade que nós vamos conhecer aqui na região imediata de registro. Ela fica a aproximadamente 140 quilômetros da capital de São Paulo. Hoje é dia 13 de janeiro de 2023, é uma sexta-feira e agora mais ou menos umas 8h15 da manhã. Segundo o IBGE, em 2021, eram estimados 19.511 habitantes. Aqui nós estamos chegando pela Regis Bittencourt, né Cleiton? Essa cidade aqui faz parte do Vale da Ribeira, junto com mais 31 municípios, 9 são paranaenses e 22 são paulistas. O Vale da Ribeira é uma região que é localizada aqui no sul do estado de São Paulo e também pega o leste do Paraná. Ele é destacado pela preservação das suas matas e por grande diversidade ecológica. Existem as comunidades indígenas, quilombolas, caissaras, imigrantes e uma biodiversidade em plena preservação. Aqui a gente já vai chegando na cidade mesmo, a gente já vê limpeza, né? Já vê um cuidado, né? Logo assim que vai chegando, essa parte aqui já é saúde. Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Várias lojas ainda fechadas, aqui tem uma escola estadual. Prefeitura Municipal de Miracatou. O que é isso? Um prédio histórico, né? Olha! Um prédio, né? Não, o que é isso aqui? Um robozinho de... Não sei não. Aqui, você vê aqui é um... O que será também? Diferente, né? Diferente. Chegando na Igreja Matriz... Estamos chegando na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. É datada do ano de 1871. Super interessante a praça aqui. E olha que legal, ali já informa, ó. Cachoeira do Padre Cícero, Cachoeira do Mel, Rota Biguazinho, Cachoeira do Faô e Cachoeira da Pedra Grande. Muito lugar gostoso pra ir, hein? Eu vi que a maioria dessas cachoeiras tem que fazer um pouquinho de trilha. Igreja Matriz de Miracatu... Igreja Matriz de Miracatu... Amo o som dos pássaros. Amo demais. E as montanhas voltam aqui da igreja? Dá uma olhada. Não é lindo demais? Cada cidade que a gente vai tem um cenário diferente, né? Não é? Aqui eu tô assim, bobona. É, olha que linda a montanha, né? E aqui, Cleiton, dá a impressão um monte de... É propriedades históricas, né? Antigas. É, antiga, né? E a igrejinha também com arzinha de antiga. De antiga também, é. Muito bom. Muito bonito mesmo. Olha ele, você tá me imitando, eu que amo. Eu estou aqui na frente da Igreja Matriz. Aqui de Miracatu. Eu vou fazer aqui a leitura do que eu encontrei sobre a história da cidade no site da prefeitura. Porque no caminho, vindo lá na Regis Bittencourt, nós estávamos um pouquinho apreensivos com a construção. A quantidade de caminhão e carretas. E aí, ali eu não consegui me soltar pra efetuar a leitura. Então, eu vou tentar ler um pouquinho agora do... Sobre o... A história da cidade. O antigo povoado de Prainha, localizado na margem esquerda do Rio São Lourenço, Deve seu nome a uma pequena praia onde paravam os canoeiros para descansar e fazer suas refeições durante a viagem. Sua origem estaria ligada ao núcleo surgido nas terras do francês Pierre Larranuyá. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Sesmaria, comprada em 1847, comprou vastas extensões de terra e alguns escravos para a roça. Larranuyá iniciou então o cultivo das primeiras plantações e a exploração das áreas para as pastagens. Construiu uma barreira nos Ribeirões dos Negros. Plantou árvores frutíferas e cana de açúcar. Construiu um sobrado de 12 janelas e usou o Rio São Lourenço para transporte de sua produção aos consumidores em Iguape e Rio de Janeiro. Com o progresso da fazenda Prainha, outros fazendeiros chegaram à região, levando a família a fundar uma povoação e teve início com a construção da capela de Nossa Senhora das Dores. Em 1871, Larranuyá doou terras para a construção de uma igreja e a abertura de um cemitério. O povoado que ali se formou foi elevado a Distrito de Paz em 1872, com o nome de Prainha. O transporte na região era basicamente fluvial e os dois principais rios navegáveis eram o São Lourenço e o Ribeira de Iguape. A navegação fluvial perdeu a sua importância a partir de 1914, quando foi inaugurado o ramal Santos Juquiá da Estrada de Ferro Sorocabana e o porto de Iguape aos poucos foi substituído pelo porto de Santos. A partir do início do século XX, a região recebeu grande número de imigrantes japoneses que desenvolveram a cultura do arroz e da banana. Em 1938, o Distrito de Prainha foi elevado à categoria de município. Em 1944, o nome da cidade teve que ser mudado, porque existia uma cidade com o nome idêntico no estado do Pará. Prainha passou a ser então Miracatu. Essa daqui é a Praça Pedro Lahanuiá. Lahanuiá, eu acredito que é assim que se pronuncia. Não tenho certeza. Os passarinhos aqui... Gente... É muito bom. Uma delícia. Chegamos aqui em Miracatu. Essa é a Igreja Matriz. Aqui está do jeitinho que eu amo muito o som de pássaros. A pracinha está aqui, ó. Do ladinho. Linda. Saindo aqui de onde está a matriz. Cleiton disse, disse o Cleiton. Ó, aquele rio que você viu é o rio São Lourencinho, ó. Que o Cleiton falou que tem uma mata fechada ali, não dá pra ver tão bem. Mas o rio São Lourencinho está passando ali nos fundos da igreja. Não, não é nos fundos da igreja, é nos fundos da praça, né, Cleiton? Isso, no fundo da praça. Bardacida. Aqui tem o Marcelo Autopersas. Agência de Despachos. Aqui é um prédio. É esse aqui que eu te falei, ó. Ah, ele mesmo. Olha lá os Correios. E você acha que pode ser um museu aí? Tá escrito ali. Ah, Passa Municipal. Ué. E lá não era também a prefeitura? Será que aí é o antigo? Pode ser que seja o antigo, né. Passando aqui pelo Bradesco. Eles estão em obras aqui, né, Cleiton? Não é só a limpeza, né? Não, eles estão decapeando a pista aí. Tem um hotel aqui. Ó, eles estão construindo mesmo ali. Vai ficar legal, hein? Parece que tá reformando também aquele prédio antigo lá. Então. Legal, né? Será que vai voltar a ser a prefeitura ali? Se for, fica bem interessante, né? Fica bem ali no meio, né? Com certeza, ia ficar legal. Bem bonito. Agora nós estamos indo lá no Banarte. O Banarte, ela é uma oficina de artesanato que é feito com fibra de bananeira. Nossa, tô numa curiosidade, porque eu vi na internet tão bonitinho lá. Doida pra ver. É uma cooperativa local de artesãos que tem especialidade em trabalhos a partir da fibra de bananeira. Tá um calor aqui que tá uma belezura. Estamos todos derretendo aqui dentro do carro. A altitude daqui é 27. O Cleiton falou que quanto mais baixa a altitude, mais quente, né? Mais quente, clima de praia, né? Mas tá quente mesmo. Tá um forno, não é nem 9 horas. Olha que legal isso aqui. Que que é isso? Não sei. Mas tá reformado também, ó. Nossa! Que diferente! Hã? Muito! Parece uma espaçonave. Tinha uma arquibancada. Ah, aquilo ali é uma concha, meu. É uma concha. Estão reformando. Peraí, dá pra parar aqui. Peraí, dá pra parar aqui. Ó, pessoal. Aqui, ó. Reforma do Centro de Eventos do Município de Emília Catu, São Paulo, ó. Aqui, ó. A concha acústica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem um palco ali, ó. Eles tão reformando, ó. Vai ficar bem bacana a cidade depois de reformada. Centro de Convivência de Idosos. Olá, Banarte! Tô super curiosa. Será que tá aberto? Tem uma portinha aberta ali. Aqui tem uma creche também. Acho que tá aberto, sim. Êêêê! Viva! Tomara que esteja, né? Oficina de artesanato. Olha que legal. A arte em fibra de bananeira. Com essas montanhas maravilhosas pertinho. Saindo aqui da Banarte. Agora nós vamos lá no Salto do Biguá. Que é uma cachoeira que tem. É uma das cachoeiras. Eu coloquei aqui pra gente conhecer duas das muitas. Porque são várias mesmo. Coloquei as corredeiras do Biguá, né? Que é o Salto do Biguá. E a cachoeira da Mutuca. Pra gente conhecer. A Leia aqui no Banarte. A Leia aqui no Banarte. Ela confirmou que realmente tá tendo obras, né Cleiton? Na câmara e tudo. Nessa parte central. Ó, aqui tem mais uma pracinha bem bonita. Tem um parquinho ali, viu Agatha? Tem um parquinho. Daqui até lá nas corredeiras do Biguá. Ou o Salto do Biguá. São 12 minutos. Estamos retornando aqui pra Regis Bittencourt. Aí a gente vai pegar um bom pedaço aqui da Regis. E vai entrar ali na entradinha de Iguape. Mas a cachoeira é aqui de Miracatu mesmo. Olha lá, já tem o nominho Biguá, você viu? Que ele fala na plaquinha pra lá, né? Pra direita. Só que na verdade ele tá querendo dizer assim. Que a primeira entrada é pra entrar pra direita. Entendeu? Porque ele é pro outro lado, ó. É pra entrar a primeira entrada direita. Mas ele vai lá pra esquerda. A gente vai passar por baixo, parece. Isso. Por baixo, né? Por cima. É por cima? Por cima, né? Faltam seis minutinhos. Tô gostando demais de ficar vendo as montanhas e você. Show de bola as montanhas. Muito, né? Muito, né? Muito legal. Aqui em Miracatu tem 53 cachoeiras aproximadamente. Tem a cachoeira do Manecão, tem da Petra Grande, tem a do Mel, tem a do Padre Cícero. Tem um monte. Uma das mais procuradas aqui é a Cachoeira do Faú. Mas tem inúmeras cachoeiras. Também tem aqui em Miracatu o Legado das Águas. É bem interessante. Eu vi na internet. Muito, muito, muito interessante mesmo. É uma reserva privada da Mata Atlântica. É como se fosse um parque mesmo. Só que ele é privado. O ingresso dele é 35 reais. Ingresso comum. Lá tem trilhas, canoagens, cachoeiras. Tem rafting, tem safari, expedições. Tem imersão aquática. Tem a imersão noturna. Se a pessoa quiser curtir um pouquinho a noite em um parque. É muito legal. Vale super a pena. E tem pousadas lá também. É bem interessante. E umas pousadas diferentes. Tem algumas até que dá para... Pelo que eu vi lá. Tem uma delas. Um dos tipos. Que é dentro da água. Dentro do rio. Ela é uma casa flutuante. é bem interessante. Eu não sei valores. Olha que legal. Que bonito. Lindo demais, né Cleiton? Muito. E a quantidade de banana nele que a gente passou. É mesmo. Então, aqui é muito forte em banana. Bastante. E é interessante essa ideia do Banarte, né? Tem quantos anos? 20? 20 anos. 22, né? Ah, hoje a Mel está aqui com a gente. Vocês vão ouvir de vez em quando uma vozinha diferente aí. Ou ver alguém diferente. É a Mel, que é a minha filha de 22 anos. Hoje ela veio no passeio conosco. A Agatha hoje está deslumbrante, né Cleiton? Está feliz. Hoje ela está feliz demais. Viu? Porque a irmã está aqui. Ó. Três minutinhos. Pegamos aqui um chãozinho de terra. Outra coisa também que eu pesquisei na internet e encontrei sobre Miracatu. Que tem vários apiários. Tem o Flora do Vale, tem o Galvão, tem o Serra Verde. Mais uma coisa extremamente curiosa, que isso eu não tinha visto ainda em nenhuma outra cidade, é uma escola estadual indígena. Você já ouviu? Nunca. Uma escola estadual indígena que se chama Aldeia Uruiti. Muito show de bola aqui de Miracatu também. Como sempre, do mesmo jeito que nós fazemos em todos os vídeos, aqui em Miracatu nós vamos mostrar um pouquinho só da cidade. Nós somos a família 408. Para quem não conhece ainda, nós moramos lá na capital de São Paulo e trabalhamos por lá. Saímos de 15 em 15 dias. Estamos utilizando no momento sempre as sextas, sábados e domingos para conhecer as cidades aqui do nosso Brasil. Brasil. Então, a gente conhece assim por volta de 8 a 10 cidades, mais ou menos, e retorna para casa. Continua nosso trabalho normal. Tudo normal. Então, a gente não tem muito tempo, mas a gente consegue mostrar pelo menos um pouquinho de cada cidade. Um tantinho de cada cidade a gente consegue mostrar por aqui. Claro que cada cidade tem muito mais, né? Com certeza. Ao oferecer um paraíso, né? Com certeza. Ó, o rio continua para lá. Olha o tanto de bananeira aqui também. Muito, né? Tá achando bem bonito por aqui. A única coisa que tu tá achando estranho é que tu tá pedindo para ir para lá, mas o rio é para lá. Porque corredeiros não tem a ver com o rio. É. A pessoa vai vir lá. É. Ó, tá informando que já chegou, porém o Cleiton tá indo mais para a frente um pouquinho. Olha que legal, a gente chegou aqui. Que bonitinho o Cleiton vai colocar ali. Para a gente conhecer melhor. Mas já gostei. Super bonito. Olha onde colocaram as cadeiras, que legal. Olha, que show de bola. Mas será que dá para chegar ali? Lá, né? Muito legal. Aqui tem alguns barzinhos, quiosques. Ali também, ó. Ali tem uns quiosques, barzinhos, que eu acredito que no final de semana que eles funcionam. Que hoje é sexta-feira. Nossa, mas eu amei. Que legal. Nós estamos aqui nas corredeiras do Biguá, que também é chamado de Salto do Biguá, aqui em Miracatu. Mais ou menos uns 12 minutos, no centro da cidade. Um verdadeiro paraíso. Acesso super fácil. Olha o cachorrinho lá se banhando. A areia grossa aqui. Uma delícia para massagear os pés. Está vendo? A água bem cristalina. Clarissa fez aniversário? Ela agora tem dois anos. Ela está curtindo o aniversário dela aqui? Nessa prainha para ela? A água já se molhou toda. Isso que nessa cachoeira aqui, eu falei para ela que não entra. Mas, ó. Tem jeito. Criança, tem jeito? Tem nada. Em frente a cachoeira aqui, pessoal. Tem um pé de jaca aqui. Uma árvore aqui de jaca bem grande. Tem um macaquinho aqui. Ele estava por aqui. A gente viu ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, mensagem atípica aqui. Após o término do vídeo, eu informei que estávamos saindo de Miracatu e indo para Juquia. porém aconteceu um entrevisto em Juquiá, fizemos todo o nosso passeio por lá e após terminar o passeio eu percebi que nós não estávamos com o áudio ok não saiu nem um pouco do som, então tudo que foi falado não dava para ouvir nada porque estava com o áudio zero voltaremos na cidade de Juquiá para fazer um novo passeio e mostrar tudo que tem ali naquela cidade para vocês sem esse inconveniente, eu achei que não fica legal eu postar todas as cidades, a gente posta com o maior carinho todas aí postar Juquiá com som só de música e não ter o áudio falando o que é, o que achamos, onde estávamos então a gente vai retornar em Juquiá fazer um novo vídeo por lá e esse vídeo aqui é só para explicar que amanhã não será o vídeo de Juquiá e sim de Sete Barras, então vamos pular para a próxima cidade que o áudio já estava consertado e tudo ok, e ali mesmo eu já informo que é a segunda cidade e que nós estamos conhecendo após Miracatu, então Sete Barras e não Juquiá Pessoal, quero mandar um abraço aqui para o Ildebrando Nunes Ildebrando de Sorocaba, um grande abraço aí da família 408 Valeu Amanhã então, vídeo de Sete Barras, Deus abençoe Meu Deus, né? Eu sou. 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 O que é isso?